E aí pessoal, tudo bem? Vou falar um pouco hoje sobre o filme Catfish É um documentário, uma cena independente Não foi muito divulgado no circuito comercial Mas se trata de uma história bastante interessante Foi criado inclusive a partir desse documentário Uma série televisiva na MTV Então acabou que ele conseguiu sair do seu circuito alternativo E foi para o mainstream com facilidade Porque a premissa dele é bem simples Não se trata de um documentário sobre algo político Algo econômico, nada muito complexo Mas se trata de uma história de vida Em que ela é analisada sobre o ponto de vista do suspense Os jovens diretores de cineastas estão tentando fazer um documentário Sobre um caso específico Um rapaz colocou a foto dele no Facebook Uma foto E ela foi curtida ou compartilhada por uma criança Que em seguida colocou essa foto em forma de pintura E uma pintura muito bonita Parecia ser uma criança de bastante talento E ele se interessou por isso Os irmãos dele que são cineastas se interessaram por isso E pediram para ele fazer contato E eles iam filmar esse contato com essa criança Que parecia ser muito talentoso Uma criança de 6 anos Acontece que ele vai entrando em contato com a família Da criança, a mãe E vai se interessando cada vez mais Porque parece que são pessoas muito interessantes A filha parece ser uma garota prodígio E, ironicamente, ele acaba se interessando pela sua irmã Que é uma menina mais velha Com seus 19, 20 anos Já faz faculdade E a menina parece que canta, dança Bastante talentosa, bastante inteligente E ele se interessou bastante por essa menina Então, é interessante no filme ver esse apaixonamento dele O olhar dele brilha E tudo parece que ele vai descobrir um caso Um caso amoroso para a vida dele Acontece que o filme Aí é que tá Vou ter que contar um pouco de spoiler O filme vai se deslanchando por um momento Que ele tá extremamente apaixonado Extremamente interessado pela irmã Da menina prodígio E acaba que ele descobre Que vai descobrindo que é tudo uma farsa Tudo uma farsa Ao chegar ao ponto em que ele encontra A mãe das crianças E das crianças Da menina com quem ele se apaixonou E, quando ele chega nesse momento Ele se depara com uma pessoa Extremamente Uma família extremamente Digamos assim Problemática Não no sentido que eles tenham conflitos entre si Mas parece ser uma vida um pouco triste De ser vivida A mãe Que pareceu nas fotos e nas pinturas Ser uma mulher muito linda Não é nada disso Ela é Uma mulher já de 40 e poucos anos Com um físico já meio desestruturado E ele acaba que Vai entrando em conhecimento Essa família tem uns Deficientes mentais É uma família de extrema vulnerabilidade social E toda essa história Foi criada pela mãe Que fazia Através das redes sociais Ela fez uma rede De amigos Praticamente Imaginários Fictícios Vários fakes Formando uma rede social Que parecia ser muito real Então É um filme que mostra Análise Mesmo que superficial Dessa família Desestruturada Dessa mulher Que ela parece mentir compulsivamente Então Nada do que ela fala Nesse momento Parece ser real Mas ao mesmo tempo O rapaz O protagonista Digamos assim Nesse momento Ele descobre a fraude Ele poderia se sentir Muito Ofendido Muito frustrado Por tudo que aconteceu Afinal Foi uma grande mentira Mas ao ver Aquela situação Naquela família Tão vulnerável Ele acaba Se sensibilizando Com a situação Da mãe E é tudo filmado Pelos irmãos dele Que são cineastas É tudo filmado Com câmeras De mão Câmeras Amadoras mesmo Porque na verdade A intenção Não era fazer documentário Mas sim Filmar esse encontro De maneira informal Mas acabou que deu Um documentário Bem interessante Então É um filme que mostra Essa vulnerabilidade social Analisa esse aspecto Da vida Da mulher E Por que ela faz tudo isso Porque ela Tende a ser Ela 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 diz isso Ela reconhece Que mentiu E tudo E ela reconhece Que fez tudo isso Porque A família dela Ela teve que abrir mão De todos os sonhos dela De dança De etc De dança De uma profissão Uma carreira Para cuidar dos filhos Do marido Que são deficientes mentais São cenas fortes Inclusive Quando mostra São deficiências muito graves Que eles não conseguem Se comunicar Pelo perdão da palavra Mas eles estão Em um estado Pré-humano Do ponto de vista De quem olha Como se eles não tivessem Consciência de si mesmo Não tivessem consciência Da sua condição humana De verbalizar Da linguagem Então É uma situação Muito difícil Porque ela Abriu mão de tudo Segundo ela Porque Tinha que cuidar Da família E ela vive Essa vida Dos outros Uma vida Fictícia Na internet Que seria a vida Que ela quis viver Então Então O filme que fala Sobre a solidão Das pessoas Sonhos frustrados Fala sobre Como as redes sociais Hoje Estão influenciando Nesse escapismo De algumas pessoas Como Como a rede social De maneira Fictícia Acaba criando De certa forma Relações reais Nesse caso Foi criada Uma relação real Entre o Protagonista Entre aspas E essa moça Então O filme Que é bonito De se ver Porque temos Um protagonista Que ele No início Ele parece ser Uma criança Um tolo Um apaixonado E a partir do momento Que vai passando Ele vai se tornando De um rapaz Se demonstrando Um rapaz Bastante sensível Bastante compreensível Ao mesmo tempo Ele não deixa De questionar Ela Sobre a realidade Dos fatos E o filme Vai se encaminhando Para um final Feliz Porque Ela parece Que Reconhece Toda Todo esse escapismo Toda essa incapacidade Dela de lidar Com a realidade Ela acaba Que Os quadros Quem faz Que ela dizia Que era filha pequena Era ela quem fazia Então Ela acaba Vendo Nisso Nesse documentário Uma oportunidade Para dar Publicidade Os seus trabalhos E ela acaba Vivendo Desses trabalhos E O marido Dela falando É bem interessante Porque Ela falando Parece ser muito lúcida A gente não sabe Até que ponto É verdade ou não E o marido Dela falando É também Muito interessante E a frase E o nome Do documentário É Catfish Que É o Que eu não sei se a tradução Literária é bagre Mas é o animal Que usa Talvez seja bagre Para Estimular O bacalhau Nos transportes De navio E ele É usado Esse Esse bagre É usado Para estimular o bacalhau Para irritá-lo E essa irritação Faz com que A carne do bacalhau Não se disfarça Não fique monótona Então ele sempre Não fique frágil E acaba que Esse estímulo Do bagre Essa irritação Faz com que ele Se mantenha vivo Então Ele fala que Algumas pessoas São como Catfish Ela tem que São como bagres Tem que ser Ela serve Ele tem a autoridade De servir Para Estimular as outras pessoas A se manterem ativas A se manterem vivas E parece que O filme Fala exatamente sobre isso Parece que o filme Fala exatamente sobre isso Sobre Como Aquelas pessoas Que vivem ao redor dela De certa forma Estimularam elas A viver A continuar Forte E ela é uma pessoa Forte de fato Porque toda aquela situação É difícil Não se manter Difícil de manter Com a mente Extremamente Calma e tranquila Então É um filme Que fala sobre Todas essas relações Humanas Fala sobre Mentira Fala sobre Desilusão Ilusão E a quebra Dessa ilusão Com a perspectiva De uma vida Melhor E parece que É isso que A moça Que faz Essas pinturas Ela faz Ela reconhece Todos esses erros Ela reconhece Apaga os perfis falsos E acaba Vivendo uma vida real Mesmo A partir do seu trabalho E O encontro É impressionante Como O filme O documentário Parece que É tão impressionante É tão impressionante Esse encontro Essa história Que parece ser tudo Bolado Tudo armado Mas na verdade Não tem nada armado É um documentário Pode ser que eles tenham feito Alguma arte aqui Outra técnica de conhecimento ali Mas me parece que é um documentário real E essa história E essa história Milabolante Foi gravada De maneira Despretenciosa Por câmeras Amaduras E eles tiveram essa sorte De pegar Uma Uma Bela história É É um filme que não fala Sobre nada muito profundo Do ponto de vista social Do ponto de vista político É um filme que fala Sobre Relações pessoais É um filme bonito Uma história interessante E isso E com um final surpreendente Pra quem já viu Esse 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 Vou adquirir essa série Pra quem já viu Pra não estragar a surpresa Então É isso Catfish É um documentário interessante Não tem grandes Arte Não tem uma grande arte De fotografia Não tem uma grande arte De linguagem É É um filme que fala Sobre uma história pessoal Talvez Tenda ao pieguismo Por um lado Um certo humor barato Do outro Quando ele está fazendo As suas piadas Com A Sobre O flerte Com a sua namorada Quando ele já descobre Que não é mais E Tente a ser um filme Divertido e interessante Pela história contada Então Catfish É um filme que vai No nota 7 E Por enquanto é isso Até a próxima pessoal Um abraço